Fala pessoal, tudo bem? Bom dia pessoal! E aí, estou com saudades do tênis de mesa? Mas também estamos com saudades de vocês Para a gente não ficar parado nessa pandemia Vamos fazer uns treininhos aqui Que dá para você fazer em casa Para vocês não ficarem parados O professor Daíl vai ajudar aqui a gente a fazer E eu vou fazer a demonstração para vocês Vamos lá, atenção? Vamos lá Daíl, vamos lá Beleza, Maurel? Vamos lá É o seguinte Nós fazemos um treino aqui No ato quando a gente estava treinando Que era o famoso espelho O que é espelho? Você vai fazer um treino na frente para o espelho Para ver se você está fazendo o movimento correto Então eu vou fazer o exercício E vocês vão ficar de frente para o espelho De preferência você conseguir uma mesa na frente do espelho Melhor, para você ter uma noção da mesa E vamos começar a fazer o aquecimento Primeira coisa Vamos fazer o treino de batida Vamos acompanhar a bolinha E imaginar que nós estamos jogando Contra um adversário Nós estamos jogando na mesa E a bolinha está vindo Eu estou batendo ela para frente Sempre de trás para frente De baixo para cima Raquete na palma da mão Sempre para frente Olha lá Vamos bater a bola sem errar Sem errar Outro espelho a gente não erra não Vamos lá E olhando firme e concentrado Essa mão não fica caída aqui Fica aqui Equilibrando o corpo Aqui na bola de direita Forehand Isso Beleza Vocês vão fazer isso por um minuto para aquecer Segundo exercício Nós vamos fazer o backhand De frente para o espelho Vocês vão fazer o movimento do backhand Lembrando Posição de perna agachada Olhando para frente Raquete na palma da mão Apontada para frente Para vocês fazerem o que? A bola movimentada Usando o pulso Outra mão aqui Equilibrando o backhand Vocês vão fazer um minuto de backhand Vamos para o próximo exercício Forehand Backhand Forehand Backhand Isso Um minuto Forehand Backhand Imaginando que vocês estão batendo Contra uma pessoa Contra um amigo Olha lá Backhand Forehand Forehand Beleza Depois de um minuto Agora vem a parte legal Vamos começar a movimentar Vamos usar esse canto aqui da mesa Para fazer Backhand Forehand Backhand Forehand Saltando 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 E vai contar Um minuto Três vezes Um minuto Para Respira Um minuto Para Respira Mais um minuto Lembrando Raquete Deu destitado Batendo bola pequena Em cima da mesa Para frente O ponto mais alto Da bolinha E o forehand Mesma coisa Mais um exercício Agora Forehand Backhand Forehand Forehand Backhand Forehand Forehand Backhand Forehand Para Respira Mais um minuto E por último Por hoje O mais difícil de todos Backhand Forehand Forehand Backhand Forehand Forehand Certo? E aí vocês vão treinando isso Três vezes por dia Ok? Enquanto a gente não volta Bom treino pra vocês Vão treino pra vocês Vão treino pra vocês Vão treino pra vocês DLink